sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E já explicamos, mas sempre há alguém que pode estar começando hoje. Então, meu nome é Deusa Nogueira e esse programa tem como finalidade, assim, tratar as questões do dia a dia da nossa mediunidade. Para isso, a nossa estratégia era conversar com médiums e trazer essas questões à baila. Mas, em termos desse isolamento social, a gente não está podendo entrevistar as criaturas, nem ir às casas de espíritas. Então, nós aproveitamos para trazer as mensagens do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. E essas mensagens, elas são valorosas, porque vem sempre uma explicação, vem sempre um ponto de apoio para a nossa vivência espírita. E nesse primeiro bloco, são mensagens sobre o espiritismo. Nós vimos Santo Agostinho, Chateaubriand, Rousseau, um Espírito Familiar, São Benedito, São Luiz, Chenin, Chenin com duas mensagens. E hoje, a gente vai ver uma mensagem, que é a nona mensagem, a última mensagem que está falando sobre o espiritismo. Vamos prestar bem atenção, porque essa mensagem tem uma nota de Kardec também muito interessante. Venho eu, teu salvador e teu juiz. Venho como outrora, entre os filhos extraviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os materialistas que acima deles reina a imutável verdade. Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, juntei e feixe do bem espaço da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens, ingratos, desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu pai e se extraviaram nos ásperos atalhos da impiedade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer, não mais através dos profetas, não mais através dos apóstolos, quer, que vos auxiliando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, vos socorrais e que a voz daqueles que não mais existem se faça ouvir para vos clamar. Orai e crede, porquanto a morte é a ressurreição e a vida, a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolverem como cedro. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas daqueles que em vocais. Só raramente me comunico, meus amigos, os que assistiram a minha vida e a minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu pai. Homens fracos, que acreditais nos erros, no erro, desculpe, das vossas obscuras inteligências. Não apagueis a tocha que a cremência divina coloca em vossas mãos para clarear vossa estrada e vos reconduzir filhos, desculpe, e vos reconduzir filhos perdidos ao regaço de vosso pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão socorredora aos infelizes extraviados, que vendo o céu caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, o sistema das verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E é impossível não repetir, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que do além túmulo, que julgavas o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede dos vencedores da impiedade. Quando a gente lê essa mensagem, eu sei que muitos de nós vão assim, eu já ouvi essa mensagem. E é claro que a maioria de nós sabe onde ela está. Ela está realmente no capítulo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, a primeira instrução dos Espíritos, que é a vinda do Espírito de Verdade, ou o advento do Espírito de Verdade. É o item cinco, não é? Então essa mensagem está aqui. Mas vamos ver, e aqui vem no detalhe, sobre essa mensagem em si. E é o codificador, é o Kardec, a nossa Allan Kardec, que coloca uma nota. E ele fala assim, esta comunicação obtida por um dos melhores médiums da Sociedade Espírita de Paris. É assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, se não sob todas as reservas. Tão grande seria o insígnio de favor de sua autenticidade. E porque deles, muitas vezes, se tem abusado das comunicações, evidentemente apócrifas, este nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de forma alguma que ele possa manifestar-se. Porém, se os Espíritos realmente superiores só o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe acreditar que o Espírito puro por excelência responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação em atribuir uma linguagem indigna dele. É por essas considerações que sempre nos abstivemos de nada publicar que trouxesse o seu nome. E julgamos que nunca seria demasiado agir com circunspecção com relação a publicações desse gênero, que só tem autenticidade para o amor próprio e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os Espíritos na hierarquia, mais seus nomes devem ser apolhidos com desconfiança. Seria preciso uma dose bem grande de orgulho para vangloriar-se de ter o privilégio de receber suas comunicações e considerar-se digno de conversar com eles, como conversa com seus guias ou com seus iguais. Na comunicação acima, constatamos apenas uma coisa, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando a cada um o cuidado de julgar se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Então, gente, é belíssima a postura do nosso Kardec, do nosso codificador, diante das comunicações. Com certeza foi recebida por um médium sério, na sociedade, tudo isso, se assinou como Jesus de Nazaré, mas ele tem a precaução de não colocar por quê, gente? Para a gente não se complicar, para não ser assim motivo de divisão, de perturbação. E aí a gente já pode começar a pensar um pouquinho sobre algumas comunicações que muitas vezes se recebe, que ao invés de trazerem para a gente a verdade, a pacificação, elas causam grandes contradições e às vezes até divisões em relação a grupos. Nós vamos encontrar em O Livro dos Médiuns, no capítulo 10, quando ele fala da natureza das comunicações, é muito interessante na 1.33, quando ele diz assim, dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por mais insignificante que seja este ato, denota por isso mesmo uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresente um caráter intencional, pode ser considerado como uma manifestação inteligente. Se o resultado devesse limitar-se a isto, teria para nós apenas um interesse secundário. Entretanto, já representaria alguma coisa o fato de nos dar a prova de que há nesses fenômenos mais do que uma ação puramente material. Porém, a utilidade prática que daí decorreria seria para nós nula, ou pelo menos restrita. Acontece diferentemente quando esta inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e contínua de ideias. Já não se trata mais de simples manifestações inteligentes, mas de verdadeiras comunicações. Os meios de que dispomos hoje permitem obtê-las tão extensas, tão explícitas e tão rápidas quanto as que mantemos com os homens. Você está falando naquele momento da doutrina e ele vai dando assim a manifestação diferente da comunicação. A comunicação, ela vai permitir que a inteligência entretenha um contato regular. Perguntou, responde, perguntou, responde. Tem uma continuidade dentro de tudo isso. E aí ele coloca, olha que coisa séria, se estivermos bem compenetrados conforme a escala espírita, né? Vamos nos lembrar? Livro dos Espíritos número 100. Nós começamos com Espíritos puros, que aquela é indivisível, né? Não tem divisão alguma, não há nenhuma influência da matéria e a gente pode até mudar a ordem, né? Ele começa com os Espíritos imperfeitos, né? E o carácter geral, o carácter geral dos imperfeitos é assim, predominância da matéria sobre o Espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus, em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas simplesmente por não fazerem o bem, denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprasem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de praticá-lo. Esse aqui são os imperfeitos. Aí nós temos a décima quarta, desculpa, aí a gente vai ter a outra, que é a dos bons espíritos, caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados relinam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme sua categoria, os traços da existência corporal. Quer na forma da linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até alguma de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito. E já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles uma fonte de uma felicidade inefável, que nem a inveja, nem o remorso, nem qualquer das mais paixões que constituem estormentos do espírito imperfeito, consegue alterar. Todos, porém, têm ainda provas a suportar, até que tenham atingido a perfeição absoluta. E aí a gente vai passando para a primeira ordem, espíritos puros, que é o que nos interessa bem agora. Olha só. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. E aí ele vai falando. Classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles, é a vida eterna que realiza no ser de Deus. Goza de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas esta felicidade não é absolutamente a de uma ociosidade monótona, vivida numa perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comanda todos os espíritos que lhes são inferiores, ajuda-nos a aperfeiçoar e lhes designa sua missão. Assistir os homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afasta a felicidade suprema, constituem para eles uma suave ocupação. São designados algumas vezes sob o nome de anjos, arcândios ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria muito presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então a gente está vendo aqui lindamente o que é o Espírito puro. E Kardec, nessa página que é trazida, que é trazida também no Evangelho, ele vem assim, nos alertando sobre essa, esse cuidado que a gente tem que ter. E aí alguém fala assim, ah, mas aí tem mensagem de Jesus que não é aceita? É, a gente está, vamos observar o momento histórico que essa mensagem veio. Está aqui no Evangelho, que foi em 1860. A codificação começando. E se a gente vê a doutrina como consolador prometido, a gente vai entender que não eram, não poderiam ser espíritos vulgares para trazer essa verdade, uma referência. Até porque o próprio Jesus prometeu que ele enviaria um outro consolador. E a gente sabe que o Espírito superior, o Espírito elevado, ele promete e cumpre. Embora trabalhe em equipe, mas eles não fogem ao trabalho que deve fazer, não. Já que a gente viu no livro dos Espíritos, que eles são os ministros de Deus. Então, eles fazem trabalho. E Jesus mesmo falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, eles amam o trabalho e, como foi dito ali, nos ajudar, nos esclarecer, eles tomam como uma suave ocupação, porque é um amor muito grande, empenhado em tudo isso. E aí Kardec diz, do cuidado que ele deve dar o nome, é muito interessante, gente, que é um cuidado que a gente nem sempre tem. Nesse período mesmo, a gente tem lido algumas mensagens assinadas por alguns nomes, que a lógica do estudo da doutrina espírita, ela faz a gente colocar uma interrogação. Inclusive, com determinadas situações, que quando a gente lê sobre a identidade dos Espíritos, a gente sabe que o bom Espírito, ele não está preocupado em marcar época, dia, hora, local, nada disso. Isso não é preocupação, porque ele já está se desmaterializando, já está, vamos dizer assim, sem essa referência imediata da vida material. E a gente tem visto isso. Assinado por nomes ilustres. E aí Kardec fala, é melhor rejeitar 99 verdades e aceitar uma mentira. E a necessidade que a tem de analisar. Paulo de Tarso fala assim, examinar é tudo, retende o bem. Então vamos examinar, porque uma mensagem que só excite a minha curiosidade, ela não vai ser útil. Mas vamos ver aquelas que trazem a consolação, aquelas que me estimulam no bom ânimo, na alegria de viver, no serviço, no altruísmo, na solidariedade. Essa mensagem, embora muitas vezes não seja nem assinada, com certeza ela provém de um espírito bom. Então são esses cuidados que a gente, como herdeiros de Kardec, como herdeiros da codificação, a gente tem que estar muito atento. A gente tem que estar de forma muito cuidadosa e respeitosa, para não nos perdermos. Olha o que Kardec fala aqui. Não foi recebido particularmente, foi recebido por um médium sério, um dos melhores da sociedade espírita de Paris. E a gente pensa, qual o melhor médium? É aquele que é simpático aos bons espíritos e só a dele tem assistência. E Kardec, como professor, como observador, ele vinha observando esse médium, né? Os efeitos da sua produção mediúnica sendo analisada, né? E aí, mas ele fala do cuidado, ele fala do cuidado. Mas nos dá também um ponto muito bom, que o que vai dar segurança na mensagem não é o nome, é a linguagem. E aí vamos ver se nessa mensagem, eu sei que os amigos conhecem, se há alguma coisa que Jesus não diria. Se há alguma nódoa, um ponto pequenino que seja, que desfigure a pureza, o objetivo do evangelho junto às nossas vidas. olha o que ele vai falando, né? Revelei a doutrina divinal, juntei em feixes o bem espaço para a humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Será que Jesus falou alguma coisa diferente disto? Ou viveu alguma coisa diferente dessa grande realidade? E ele fala, mas os homens desviaram do caminho reto e largo. Vamos lembrar daquele sermão dos as, né? Ai de ti, coracinho, pete saida, pois tentei, fui reunir como a galinha reúne os pintainhos. Quer dizer, Jesus naquele momento, ele já lamenta, porque ele já percebe que a sua mensagem vai ser desfigurada, vai ser perdida. Mas ele diz, meu pai não quer aniquilar a raça humana, essa palavra é muito boa pra gente nesse atual momento. Gente, meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer, não mais através dos profetas, não mais através dos apóstolos, quer que vos auxiliando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, pois a morte não existe. Vos socorrais e que a voz daqueles que não mais existem se faz ouvir e vos clamar. Orai e crede, porquanto a morte é a ressurreição e a vida, a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolverem como cedro. Crede nas vozes que se respondem, são as almas daqueles que evocais. E aí Jesus fala uma coisa que às vezes fica esquecido, só raramente me comunico, meus amigos. Os que assistiram a minha vida e a minha morte são os intérpretes divinos da vontade de meu pai. homens fracos, que acreditai no erro das vossas obscuras inteligências. Não apagueis a tocha que a clemência divina coloca em vossas mãos para clarear a vossa estrada e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso pai. Então aqui é Jesus consagrando a mediunidade, é falando que é entre nós mesmos, um ajudando o outro, que a gente vai conseguir se sustentar. E quando falamos fracos, são aquelas criaturas, às vezes simples, que falam assim, ah, mas eu não tenho tanta inteligência, eu não tenho uma superioridade intelectual, uma vida acadêmica para falar. Mas quanta coisa trazida. Eu me lembro muito de Eurício Bassanufo, lá na fazenda Santa Maria, em que João Evangelista, ele pensa, ele pensa, e João Evangelista, através de um dos médiuns mais obscuros, traz uma interpretação do Sermão da Montanha, que ele jamais encontrou em obra alguma. Então é isso que a mensagem vem trazer para todos nós, que a gente possa meditar muito no conteúdo daquilo que nos está sendo trazido. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.